Em uma sala de voz no Spaces do Twitter X, a influenciadora digital Denise Tremura admitiu que, durante as eleições de 2022, a esquerda manteve um esquema de disseminação de fake news contra opositores do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Um vídeo, publicado pelo portal independente The Incorrupt, mostra Denise dizendo que Lula precisa meter um janones na Secretaria de Comunicação Social para pautar as discussões da esquerda, assim como era feito durante o segundo turno do pleito 2022. Diz a matéria, influenciadora digital confessa em sala de voz na rede X que havia um esquema de disseminação de desinformação contra opositores à esquerda nas eleições 2022. Segundo De Tremura, Denise, quem operava o briefing das informações era o André Janones. Ainda segundo a influenciadora, o parlamentar mineiro do Avante comandou a campanha inteira de Lula. Ela afirma que, na época, bastava acessar o perfil de Janones para saber o que deveria repassar aos seus seguidores. Denise também revelou que a esquerda espalhava fake news sobre o então presidente Jair Bolsonaro do PL para que a direita perdesse tempo desmentindo as notícias falsas, em vez de falar sobre Lula ou contra Lula. Verdade, mas sabe, é a gente que tem que ir atrás de tudo. Nós estamos exaustos. Nós, influencers da esquerda, progressistas, estamos exaustos. Lula tem que meter logo um Janones na comunicação para ele poder pautar a discussão do dia, como aconteceu no segundo turno das eleições na campanha. Foi o Janones que comandou a campanha inteira. Não tem como falar que não. A gente já entrava no Twitter, já ia direto no perfil dele para saber do que ele estava falando, para saber sobre o que eu ia falar. Era ele que estava pautando. E aí os bolsonaristas tinham que desmentir as fake news, que nem eram tão fakes assim, mas desmentir as narrativas da esquerda. Eles não tinham tempo de ficar criando fake news porque estavam correndo atrás das nossas fake news. É isso que tem que acontecer, entendeu? E nem era fake news, era, sabe, uma pequena, né, uma leitura enviesada de alguns fatos aí do Bolsonaro. Por exemplo, aquela declaração horrível que ele fez que pintou um clima com uma menina de 14 anos. Se não fosse Janones feitar isso e pautar e ficar falando disso, talvez tivesse passado batido. Mas não, aí foi toda a esquerda em cima desse assunto porque a gente tinha um incentivo ali, tinha um apoio, tinha uma, né, uma... Tinha alguém a quem seguir, tinha um comando. Recentemente foi divulgada a existência de um gabinete do ódio atuando dentro do Palácio do Planalto. Este gabinete do ódio foi transplantado da campanha presidencial 2022 exatamente para o governo misturando tudo um verdadeiro balaio de gatos. O fato é que nós temos aí uma confissão claríssima de um crime eleitoral, uma confissão claríssima de um crime que, segundo os novos tempos do Supremo Tribunal Federal, deve ser punido até mesmo com prisão. E aí, que providência vai ser adotada pelo ministro Alexandre de Moraes e pelos demais integrantes do Supremo? Mais uma história. O suposto governo Lula está ocultando dados sobre óbitos de indígenas e anumames ocorridos em 2024. Pedidos feitos por cidadãos têm sido ignorados ou dispensados com justificativas vagas, o que contraria a lei de acesso à informação. Em governos anteriores, solicitações semelhantes foram atendidas dentro do prazo. Além disso, desde fevereiro de 2024, o Ministério da Saúde deixou de publicar os relatórios periódicos que divulgava sobre a situação sanitária dos anumames. No início, publicava-os quase toda semana. Poucos meses depois, os informes se tornaram mensais. No começo do suposto governo atual, sob a promessa de remediar a suposta omissão da gestão Bolsonaro na área, classificado por parte da esquerda como genocida, o atual executivo prometeu um tratamento especial à questão. Vamos tratar os anumames como questão de Estado, disse o suposto presidente Lula. A celeuma inicial sossegou aos poucos e o suposto governo não só abandonou suas promessas iniciais, como tornou os dados sobre a questão, menos transparentes do que os de seu antecessor. Nos dados já divulgados de 2023, revelou-se que o governo não conseguiu aplacar a histórica tendência de crescimento nas mortes dos anumames, frequentemente atribuída ao aumento do garimpo, dos casos de malária e da desnutrição. Mais do que isso, o atual executivo teve números piores que os do anterior. Em 2023, houve um aumento de 5,8% nas mortes em relação a 2022 na terra e a nomame. Tony Rodrigues, Além da Notícia.